o celular caiu dentro do seu malzinho já era, tá? não o celular vai se lavar na vila, pra você poder lavar a roupa, você vai lavar na vila ah, tá todo mundo te vendo, ó vai se lavar a roupa, você não tem que gravar? ah, é lábio que eu tô fazendo, meu amigo ah, vai chegar a ir lá, né? lá vai dar na vila, né? é A CIDADE NO BRASIL